Então foi um momento legal, quando eu acabei, todo mundo elogiou e eu tava doidão, entendeu? Mas eu nunca fui esse negócio de ficar bebendo, essas coisas assim, nunca fui o meu metia não, entendeu? Mas se eu bebesse, perdi a linha. Foi ali no Embalo, reencontrar os amigos naquela época, foi um baile pós-nossas-aventuras, né? Foi um baile retrô. Baile retrô. Que aí nós vimos, encontramos aí vários amigos da antiga. No River, né? É, no River. Aí naquele momento... Naquele momento, você todo mundo alegre, todo mundo curta, aí você... Caraca, que loucura. E aí, Rosso? Cara, o Jorge, tem quanto tempo de DJ, cara? Tenho... Desde 83? 83, 83, 41. Tá fazendo... Tá fazendo 41. 41 anos de DJ. Caralho, 41 anos de DJ, cara. Muito tempo, cara, muito tempo. Aí eu vou mandar uma pergunta que eu faço pra galera aqui, assim, qual foi a sua maior alegria e a maior decepção nesses 41 anos? Como DJ? Como DJ. Como DJ. Como DJ. É de se fazer o cara pensar, pô. Rasga o verbo, parceiro. Não, mas é... Um momento que tu fala, pô, esse daqui acho que foi um momento mais marcante em sentido de felicidade e esse, pra mim, foi a pior fase, o pior momento que eu tive. Eu tive bons momentos e eu acho que, pra mim, o pior momento desse período todo aí que eu fiz foi um baile que eu nunca consegui esquecer. Ele foi, pra mim, foi a maior decepção da minha vida. Entendeu? Eu fiz um baile e tava tocando, eu não lembro qual era a equipe de som que eu fui tocar nesse dia, se foi na Cashbox, eu não lembro. Mas foi um baile que eu fiz em Pendotiba. Aí eu, me deram um negócio pra me beber. Eu fui no embalo, bebi. Aí quando eu fui ver, eu toquei a Melô do Maluco, botei uma outra música, voltei com a Melô do Maluco, botei outra música, voltei com a Melô do Maluco e o Maluco. Ficou doidão, né? Tá vendo a origem do nome? Maluco. Aí toquei, é, eu me lembro disso aí. Aí a galera percebeu que você tava... O cara falou que tava todo mundo doidão, e ninguém percebeu, e eu tava dançando, e ele me pagou, ele me pagou direitinho, eu sei que quando eu consegui falar no microfone, que eu não conseguia nem falar, eu não tava nem me controlando direito, que eu consegui falar, eu chamei um amigo DJ, e ele veio, assumiu ali, aí eu saí cambaleando e sentei lá no canto lá, e fiquei até o baile acabar. Caraca, que loucura. Aí o cara chegou pra mim e falou assim, ó, eu vou te pagar porque eu sei que você é profissional e alguma coisa aconteceu. E era o que a bebida? Não sei, cara, eu sei que... Eu sei até da pessoa que me deu, entendeu? Eu conheço uma pessoa que tava até no meio aí, negócio de rap, entendeu? Aí me deu uma bebida lá que eu bebi e... Cambalhou tudo. Caraca, que loucura, hein? Agora, bons momentos eu tive, eu sempre... Eu acho que... Todos os baile assim que a gente faz é... É momento de alegria, né? Eu não vou falar assim, teve um que foi ótimo, o que foi... Eu gostei de um baile que eu fiz também agora há pouco tempo no... Lá no River, que eu também tava doidão. Eu lembro, né? Essa época eu nem bebia, por isso que qualquer coisa assim que começa a beber já fica meio ruim. Já pega logo, né? Então eu bebi um uísque com... Porra... Um bebeu um uísque com Red Bull. Pô, moleque. Pega peso. O adão também. Foi até nosso amigo Ricardinho, que na época bebia e me deu. Caraca, moleque. Aí eu fui fazer uma mixagem lá e... Parecia que eu tava melhor do que bom. Aí eu toquei, eu sei que o Ricardinho me abraçou. Esse é DJ, esse é fogo. Me levantou e eu... Peraí, cara, não tinha nem acabado tudo. Então foi um momento legal. Quando eu acabei, todo mundo elogiou e eu tava doidão. Entendeu? Mas eu nunca fui esse negócio de ficar bebendo, essas coisas assim. Nunca fui o meu metia, não. Mas se eu bebesse, perdi a linha. Foi ali no embalo reencontrar os amigos naquela época. Foi um baile pós nossas aventuras, né? Foi um baile retrô. Baile retrô. Que aí nós vimos, encontramos aí vários amigos da antiga. No River, né? É, no River. Aí naquele momento... Naquele momento, você todo mundo alegre, todo mundo... Aí você... Entrou na onda, mandou pra dentro. Aí foi o River. Aí foi o River. Foi o River mesmo. Não, mas foi bom. Graças a Deus. Correu tudo bem ali. Eu até vi no YouTube, tá? Tem a tua sequência lá no YouTube. Lá tocou uma... Pensou e tal. Não, mas que isso aí foi outro. Esse foi outro? Esse foi outro. Esse tava bom ou tinha devido? Não, esse eu tava bom. Esse foi do CCIP de Vilares. Ah, CCIP. Essa parada. Agora, no River, que foi o baile do... O baile que o Ricardinho tentou me derrubar ali, mas não conseguiu nada. Alô, Ricardinho. Ricardinho. Só a galera do rap que te roubou ele. Sabotou. Gente boa pra caramba. Se tem uma dupla que a gente pode... Não tem quem fala mal é o Ricardinho e o Schella. Vieram aqui com a gente. Já vieram aqui. Gente finíssima. Inclusive, o Ricardinho falou que o Borracha tem um baby doll na casa deles. É tudo mentira. Mentira. Tenho certeza que é mentira. A cada podcast você tá se comprometendo. Eu quero ver o que vai sair daqui hoje que vai comprometer. O que mais? O Ricardinho falou que na época que eles vendiam vinil em casa e tal, o Borracha ia lá. Aí acabava conversando, conversando. Aí acabava tarde da noite. Falei, pô, Borracha, dorme aí. Aí o Ricardinho falou, pô, Rússio, inclusive chegou uma época que o Borracha tinha até baby doll lá em casa dele já assim, que ele já ia pra dormir. Já ia pra dormir. Já sabia. A gente já sabia que ele ia pra dormir e a gente guardava lá, porque pra não ficar levando todo dia uma bolsa diferente, a gente já deixava. Não, mas eu não tô entendendo. Você não dorme de baby doll? E aí, Pé? O que que tu acha? Não, eu não entendo. Minha esposa dorme. A minha também. Eu durmo do lado de uma de baby doll. Eu vou botar. Estranho vocês. Estranho. Vocês são bem estranhos, mas tudo bem. Parada é o seguinte. Antes de eu fazer a pergunta pro Pericles. Quem tiver no chat, galera, quiser fazer um superchat, tá? Tá liberado. Você faz um superchat de qualquer valor. Aí você pode... Oi? O nosso não tem superchat mais. Ah, é. Não tem superchat. Tem que se inscrever. Manda se inscrever e deixar o like. Vou entrar aqui no canal Borracha Forte Retro. Quem tiver aqui no Borracha Forte Retro, tá no meu canal, e quiser fazer um superchat com uma pergunta, entra, tá? Qualquer valor. Faz a pergunta que a gente faz aqui pros convidados ao vivo pra você. Ao vivo e a cores, tá? A regressa. Mandou o superchat. A pergunta é feita. É isso aí. Pega leve. Pega leve. É. Tem uma galerinha aqui no... Uma pergunta acessível. É. Pergunta que a gente possa responder. É lógico. Marcel Costa tá aqui presente. DJ Magu. Alô, Magu. DJ Magu. Tá presente na área. Grande Magu DJ. Tem o Sandro Davel. Tem a Linda. Tem a Caroline Gomes também presente. Maria José Ferreira. Maria José Ferreira. Márcio Casamassa. Uma coisa assim. Se a galera tá aí presente, já mandando os alôs iniciais, tá bom? Quem quiser fazer uma pergunta, superchat. Tem aqui um cifrãozinho do lado da conversa, tá? Aí você clicou ali, já acontece a mágica, tá? Você já escolhe o valor e você já manda a pergunta pra gente, tá bom? Já fica bonito. A Linda, na verdade, é a minha cachorra. Ah, é? É. Caramba. Minha esposa que tá lá embaixo, porque o YouTube é da Linda. Que a onda agora é você ganhar like, né? Você ganhar inscritos pra poder você ganhar dinheiro. Cachorra... A sua cachorra tem um canal? Tem um canal. E ela faz o quê? Só que não deu certo. Ela late? Não deu certo. A gente botou ela pra fazer uma brincadeira aí. Às vezes é a cachorra que mia, pô. Aí vai ganhar dinheiro pra caramba. A gente fez uns vídeos dela aí pra poder ver se dava um like. O que tá com mais like, acho que tá com 1.900. Não passou disso. É, tá bom, pô. Pô, tá bom pra caralho. Não é ruim não, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.